O que você tá fazendo aí, menina? Eu pedi pro Papai Noel que nevasse, assim que o peru ficasse pronto. Mas, filha, que não neva. Por isso, eu fiz esse pedido, mãe. Quem será que ela puxou, hein? Eu. Se não acreditasse no impossível, eu não teria pedido você em casamento. Se não acreditasse no impossível, eu não teria pedido você em casamento. Se não acreditasse no impossível.